Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Seu Vitória? Vamos, vamos, deconte tudo. Vou, vou começar falando do adversário, entregando qual é o do adversário. Velho, velho. O Fluminense tá com salários atrasados. E é grave, porque plano de saúde atrasado, não só pra jogadores, mas também pra funcionários da saúde social, do clube. Vamos ver na reportagem, a situação lá tá ruim. Fluminense, Maracanã e Vitória são três palavras que combinam nesse Brasileirão. Dos sete jogos vencidos pelo time no campeonato, cinco foram no estádio. Toda conversa, toda apoiante dos jogos, a gente luta bastante, briga, fala em querer distanciar, mas sempre pensando lá em cima, né? Pensando lá na frente, em encostar no G6. A quatro pontos do Z4, o time tem algumas novidades. Gun volta de suspensão. Convocado para os amistosos do Equador, Sornosa é desfalto. Cinco nomes disputam a vaga dele. Daniel, Marcos Júnior, Luciano, Júnior Dutra e Everaldo. Ah, se o professor optar por mim, pode me botar até de zagueiro. Pois é, apesar do sorriso, né? De levar a entrevista coletiva numa boa, muito mais pelo respeito à profissão, à instituição fluminense, a nós da imprensa, que a situação lá é muito ruim. Vou pedir pra gente colocar as imagens aí das notícias do Globoesporte.com, que apontam isso aí, Sil, questão do atraso de salário. Olha, o Fluminense pagando a mensalidade atrasada, regularizando o plano de saúde desses jogadores. É o plano de saúde, né? Exatamente. E não só dos atletas, mas dos familiares. Tem jogador com filho pequeno, funcionário do clube com bebê também em casa. Trazo salarial aí, ó. Richard cobrou, inclusive, um prazo da direção para que alguém vá falar algo e dá um posicionamento. O Fluminense vive uma crise financeira muito grande e isso acaba refletindo também dentro de campo. Uma hora, alguém tem que pagar essa conta. É verdade, né? E os jogadores. Quando a gente viu lá a situação ontem na Arena 49, que acabou refletindo também dentro de campo. Exatamente. Vamos falar do seu Vitória? Agora sim, vamos falar do seu Vitória. Vamos, porque eu já tô aqui de vermelho. Neilton tá fora. Essa é a nota ruim, né? Neilton tá fora desse jogo. Fecheu o sorriso. É, mas Carpegiani tá inovando, tá buscando mais jogadores da base. Isso é bacana, que ele vai dando oportunidade e confiança. Vitória pode ganhar até seis posições. Quando um time tá evoluindo, costuma-se dizer que o mérito é de todos e de fato é. Mas sempre tem alguém ou um setor que se destaca mais. Por exemplo, quem brilhou individualmente nos dois jogos seguidos que o Vitória ganhou? Léo Ceará. Fez os gols. E coletivamente, a defesa. Justamente ela, que ainda é a pior do campeonato com 40 gols sofridos, não tomou nenhum nessas duas partidas. Cada metro ali do campo, a gente tá tentando ser o nosso terreno dentro do jogo. Isso é uma forma muito boa que ele trouxe pro Vitória e isso vem mostrando nos últimos jogos. Três jogos a gente já só tomou um gol e daqui pra frente pode ter certeza que vai ser nessa pegada. Sete da noite contra o Fluminense, o Vitória pode, pela primeira vez no Brasileirão, ganhar três jogos seguidos. Mas dessa vez, Neilton, principal jogador do Vitória na temporada, tá fora pelo terceiro cartão amarelo. E aí, será que Carpegiani vai colocar mais um garoto ou pode pintar um atleta experiente? Neste caso, o Rainer é o favorito a entrar na vaga. A única vez que o Vitória venceu como visitante no Brasileirão foi no Rio de Janeiro contra o Vasco. Se repetir o feito contra o Fluminense, pode até terminar a rodada entre os dez primeiros. Esquecer o que passou, agora é só pensar na frente, conquistar o maior número possível de pontos, fazer nossos 45 pontos, que a gente sabe que nosso campeonato é esse. E depois dos 45, brigar por coisas boas. Sou americana e quem sabe é um libertadores. Aí o pensamento do Ramon, bacana, né? Positivo, né? Um passo de cada vez, né? Sem atropelar as etapas, porque o Vitória tá passando por um processo de reestruturação e de recuperação, né? Falando no Ramon, deixa eu fazer um duelo de cartas com ele aqui. A gente sempre, antes dos jogos, traz esse duelo entre os jogadores que são destaques, né? Nos dois times. Hoje eu vou destacar o Gun, jogador muito experiente, 32 anos, e o Ramon, que tem a idade invertida, né? 23 anos. O Gun tem um jogo a mais, 17, né? E a gente vê que ele é muito mais participativo. Foi titular muito mais vezes até do que o Ramon. Isso aí é bom a gente fazer essa justiça. Foram 21 desarmes, sendo 17 corretos. O Ramon fez 18, sendo 17 precisos também. Interceptações, 3 pra cada um durante o campeonato. O Gun é um jogador que rebate mais bolas, né? Ele espana, ele tá sempre ali participando. O Ramon, a gente percebe que cerca um pouco mais. Porque a diferença é de 46 rebatidas, né? É muito grande. E o Ramon comete mais faltas, 23 contra 14. Então a gente tem aí o Gun como destaque um pouco mais positivo do que o Ramon. Agora, vai muito por conta disso, né? Ele foi titular por mais oportunidades do que o zagueiro rubro-negro. Ainda assim, desejamos sorte e sucesso pro Leão, porque joga no Maraca, 1x0 é goleada. Ainda assim, desejamos sorte e sucesso pro Leão, porque joga no Maraca, 1x0 é goleada. Leão, 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 vitória meu amor, 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 vitória meu amor. Leão, leão, vitória meu amor, vitória meu amor. E aí